E aí galera do meu canal! Beleza com vocês? Estamos aqui com o próximo gameplay do MEDO OF ANOIROP E ASSALT E dessa vez na parte 3 na Rússia! E lá vamos nós agora enfrentar os caras lá da Rússia! Porque na Rússia é tudo invertido, né? A gente não vai fazer as missões da Rússia, a Rússia vai fazer as missões da gente! Beleza, isso não teve graça! Como vocês podem ver, a Rússia também é um mapa que só tem duas missões! É um mapa, beleza! É uma sessão que só tem duas missões! Bom, vambora! Agora vai ficar mais interessante, porque a missão agora começa a ficar... vai ficar mais legal! Vocês podem ver, temos oito objetivos pra concluir! É... nada demais, porque eu sei, já que estão todos... GG, Izelec... Ai, mordei a língua! Ah, filho da puta, mano! Ah, meu Deus! Que dor na língua, foda aqui, porra! Não, mentira, eu tô bem, mas tá doendo! Vamos lá, Road to Stalingrad! Cara, eu não tenho o que dizer, cara! Essa é a missão do MEDO OF ANOIROP que mais, tipo, passa na minha cabeça! Falou MEDO OF ANOIROP E ASSALT e falou essa missão, cara! Tipo, a primeira coisa que me vem na cabeça! Então, partiu! Epa! Eu adoro essa arma, cara! Errei! 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 Nossa, eu não acerto um tiro! Parece que a cabeça é aí, mano! Ai! Vambora! Meu Deus! Filha da puta! Tem que colar no cara pra acertar o tiro! Na moral, mano, você não acerta de longe! Tem que, meu Deus, errei! Pera! Errei! Na cabeça! Vambora! Ah, e é! Galera, nessa sessão aqui começam a aparecer as bazucas! Exatamente, cara! A gente vai começar a carregar bazucas nessa bosta! Vamo lá! American! Aqui! Beleza! Estão esperando por você, né? Beleza, beleza! American! Eu tenho leído o seu dossiê! Tchwi Kofman, eu confio em você! Mas eu disse... Qualquer homem capaz de matar os germans é bem-vindo entre os partidos! Nós temos que levar e guardar a igreja no centro da cidade! Eu vou dar para você algumas das minhas trupeis para o comandante! Boa sorte, comrade! Partiu, galera! Vamo lá! Vamo trocar primeiramente essa aqui! Tamo de bazoquinha agora! Hehe, cara! Prodi tanque de bazuca agora! Pegar o revive! Vambora, galera! Vamo quebrar todo mundo! Cadê? Partiu, porra! Morreu! Cadê os tanques? Vamo aparecer lá em cima, cara! Morre, porra! Morre você também! Quero nem saber! Eu tô na ignorância! Meu Deus, tá cheio de gente ali, mano! Tá aqui, pariu, mano! Morreu um, morreu outro! Morreu, morreu! Meu Deus, double! Triple! Triple headshot! Quadra! Triple headshot! Nossa, velho! Vambora! Tá cheio de carinha ali, mano! Ah, porra! Fiquei sem munição! Puta merda, velho! Tem que arranjar munição em algum lugar! Ah, eu vou na granada, quero nem saber! Vou na granada, não quero saber! Pensa rápido, porra! Morreu! Destrói o tanque, cara! Destrói o tanque! Pegou! Meu Deus, deixe-me em paz! Pegou outro! Só mais um tiro, mais um tiro! Meu Deus, vambora! Tem munição aqui, cara! Filha da puta! Errei! Feio pra caramba, hein! Oxi! Cala a boca, porra! Não perguntei nada pra você! Entra aqui, entra aqui! Tem coisa aqui, tem coisa aqui! Tem uns caras saindo muito loucos também! Meu Deus, medic kit, munição... Eu tô feito, mano! Essa missão... O que o que é que vem? O que é que vem? Ali também, mas eu não quero saber! Eu vou nesse tipo aqui, mano! Porque... Destruir com esse missão é louco! Vocês vão destruir essa ponte aí? Destrói! Destrói! Beleza! Mano, eu conheço de tudo, mano! Na moral, esse jogo eu joguei pra caramba! Epa! Tô vendo alguém de rifle! Sai da frente, cara! Sai da frente você também! Cadê? Cadê? Sai! 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 Aqui também, mano! Aqui, partiu! Morre você também! Estou lançando loucamente aqui porque o bagulho é louco, mano! Sim! Essa parte do Middle of Honor que a gente destruiu a real gun lá com aquele missão fez parte da intro do meu Jogue Narra da temporada passada! Ô, caralho! Tipo, eu fui gravando umas partes, as melhores partes do jogo que eu achei assim e fui colocando! Daí eu fiz essa nova intro aí só pra não ficar na mesma coisa repetitiva! Quer dizer, o esquema da intro ainda ficou igual, tá ligado? Um monte de jogo passando e Jogue Narra assim, explodindo e abrindo, tá ligado? Mas é um padrão que eu não quero deixar... Eita, porra! Tem tanque ali, mano! Pera aí, eu vou dar a volta! Vou dar a volta que é uma ideia melhor! É mais... É mais saudável! Ali, 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 ó! Filha da puta! Meu Deus, tem alguma coisa sendo deixada pra trás, velho! Eu não tô vendo o que é! Eu tô olhando pra frente também! Perô! Filha da puta! Vambora! O que foi deixado lá pra trás? Tem um tanque lá, mano! Só! Pode crer na moral! Não, na verdade acho que não é o tanque! Eu vou ter que dar a volta de novo, né? É, galera! É isso que acontece quando você esquece de fazer alguma coisa! Você esquece! Vambora! Eu quero saber o que eu deixei! Acho que eu deixei um tanque lá! Não, não foi um tanque! Eu deixei alguma coisa, cara! Vamos descobrir agora o que é! Eu tô tentando me lembrar, mas... Eu não sei! Ué! Ué! Tá apontando que tem alguma coisa aqui, mas... Não tem nada! Eu acho que me passaram a perna só pra eu voltar aqui, tá ligado? Tipo, KKK, FDP, volta aí! Porque você não vai passar essa missão! Pera aí, deixa eu ver o que aqui tá ativo pra gente aqui! Tem a Railgun... Secure and Defend... Essa aqui é a que a gente vai fazer lá na frente! Destruir três Panzer Tank... Ah, tá! São os três tanques que a gente tem que destruir! Mas que engraçado tá marcando que tem alguma coisa aqui ainda, cara! Tá me incomodando! Eu não gosto quando fica marcado assim, cara! Porque, sei lá, dá a sensação de que eu, tipo... Eu não passei, tá ligado? Deixa eu ver isso aqui de novo! É! Eu vou confiar! Eu vou ir pra frente e vou pensar que aquilo ali é um bug ou sei lá! Mas, cara... Espero que eu não esteja faltando com algum objetivo! Porque, tipo, completar todos os objetivos aqui é, tipo, GG, tá ligado? Eu já joguei esse jogo tantas vezes que se eu não completar com todos os objetivos é falta de respeito! Morre! Morre! Morreu! Eita, porra! Enrosquei, bicho! Eu enrosquei, caralho! Pô, não vale, velho! Tô se aproveitando de bug do mapa aí, não vale não, hein! Cadê os caras? Cadê? 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 E aí, cara, beleza! Eu acho que você morreu, porra! Vamos pra cá, meu! Vamos pra cá! Ó, o tanque na minha frente, velho! Beleza! Quase passei! Errou! Nossa, tirou na puta pro pariu, mano! É, a gente vai ter que destruir isso aqui na base da granada agora! Uma granadinha aqui, outra aqui... Você está errando... Nossa, foi só uma granada que me... Ensurdeceu! Me cegou! Beleza, cara! É, também, né? Explosão na granada afeta seu olho e você fica cego, porra! Eu acho que o objetivo secundário sumiu de lá de trás! Sumiu! Ah, porra! Agora é hora de avançar, mano! A gente tem que chegar numa igreja! De acordo com o que o cara falou, a gente tem que chegar na igreja e proteger lá um ponto safe... Um ponto safe, nossa... Um ponto safe lá e pá, vamos pra lá! Meu Deus, mano, eu tenho que chegar até lá primeiramente, bom dia! Primeiramente, boa tarde, boa noite! Oh, isso, porra! Vamos entrar nessa casa aqui! Ah, não, tem que destruir a parada de munição! Para de morrer, porra! Façam que nem eu, joguem profissionalmente! Ó, o cara que já usou 300 medkits em si mesmo, tá ligado? Beleza, cara, você é muito pro... Pela da puta! Morre, caralho! Volta aqui, volta aqui, leque! Volta aqui, mano! Volta aqui, porra! Morreu! Volta aqui você também, volta aqui você também! Tô sendo pipocado pelos todos os lados aqui, mano! Cadê onde é que tem que instalar a bomba? Aqui, 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 ó! Instala essa porra, você é correndo! Instala essa porra, você é correndo, porra! Você é correndo, caralho! Vai explodir! Meu Deus, aqui temos mais uma missão secundária que vai ser concluída! Aí, pega o revive aqui! Vamos subir naquela casa ali que a gente vai ter que limpar a igreja antes de entrar lá! Vambora, galera! Chega aí, chega aí, chega aí, amigos! Vamos lá, biguinho! Sobe aqui, sobe aqui! Vambora! Beleza, acabou... Eita, porra! E aí, cara? Você também! Meu Deus! Cala a boca! Eu tô concentrado aqui pra acertar os tiros e você ficar gritando, mulher! Ah, pra puta que pariu, hein! Cala a boca! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Errei! Errei! Eu destruí a lápide! Oh, meu Deus! Que pena! Pay! Motherfucker! Opa, tem mais munição aqui dessa arma! Não, é pra PPSH! Beleza! Dá pra alguém abrir esse portão logo? Eu quero entrar! Invadi essa merda! Essa arma é muito louca, mano! Ela tem muito tiro! Vamo lá, lá na frente agora! Tem um cara lá na PQP, mano! Eu tenho que acertar com a metralhadora! Nunca que eu vou conseguir acertar, mano! Meu Deus, eu vou descer! Tá cheio de granada aqui, ué! É pra eu massacrar de granada lá! Beleza! Uma granada ali! Outra granada ali! A gente carrega uma powerful grenade assim que a gente vai tacar uma puta que pariu lá! A gente tacar outra lá na PQP também! Aí a gente pega quatro granadas! Vambora! Acho que os caras querem abrir o portão lá embaixo, hein! Vamo pra lá, vamo pra lá! Faz um medkit aqui antes de qualquer coisa, porque... Abre aí, cara! A equipe alemã está dentro da igreja atrás de nós! É hora, comandante! Estrela a bomba! O que é isso? O que é isso? Vamo pra lá! Partiu! Ah, moleque! Invade! Ah! Morre porra! Tem que desfriar aquela torre ali, Lec! Morre porra! Morre porra! Morre porra! Instala uma bomba aqui, Lec! Quem me meteu, tira a viagem! Eita, meu Deus do céu! Tá saindo uma de gente que querem olhar a explosão! Se mata, puta! Os caras querem na minha frente, mano! Sai daqui, mano! Vou virar aqui que eu tô ligado que tem Magic Kit e tem pessoas também! Opa, você, amigo! Foi mal! Beleza! Ali, ali, ali! Cheio de gente, mano! Os caras tudo junto! É! Morreu! Mete bala em mim não, porra! Mete bala em mim não! Ai! Cala a boca! Filha lá! Meu Deus! De onde vocês estão saindo, seus viados? Morreu! Meu Deus! Vocês estão pulando o muro pra correr de mim! E aí, porra! E aí, viado! Nossa! Joguei o cara lá pra trás, mano! Pera aí! Tem uma ponta que o cara passou aqui, não passou? Nossa! O cara deu um jump bem parkour mesmo, hein? Você viu? O cara pulou o muro ali! Que desespero pra fugir de mim! Vamos entrar nessa igreja aqui! Ô, caralho! Filha lá, porra! Filha lá, porra! Ei, cara! Viu seu amigo morrer e correu, né? Vamos invadir a igreja lá, galera! Chega de brincar! Vambora, porra! Vambora! Vambora! Tem que matar o Nemesis que tá aqui dentro, porra! Mostra as caras, viado! Cadê? 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 Lá, 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 lá! Porra! Meu Deus! O cara tá imortal, mano! Não, tá não! Ai, ai! Mete bala em mim não, cara! Ó o cara morrendo de novo, mano! Vocês gostam de morrer! Tá fugindo? Volta aqui, leque! Pega esse cara! Pega esse cara! Pega esse cara, mano! Tá correndo! Nossa senhora! Vou sacar a armadura, beleza! E aí, cara! Belezinha, mano! Como é que tá a vida? Olha isso, mano! O cara tava com pouca vida! Tem que pegar uns documentos aqui! Eu não sei se eu peguei, não! Deixa eu ver! Eu peguei! Tá vendo, cara? Eu pego tudo nisso aqui! Agora a gente tem que, como objetivo final, lutar pra defender essa igreja, velho! Agora a gente vai ter que pegar umas posição cabulosa e matar quem chegar perto, mano! Pega essa arma! Eu não vou pegar, não! Ó lá, ó! Morre! Filha da puta! Morre ele também! Errei! Morreu! Vem chegando! Vem chegando! Vem chegando que a minha arma gosta! Porra! Eu errei tudo! Minha arma gosta, tá ligado? O cara erra tudo! Daí os caras, ao invés de vir pra cima aqui e tirar a gente daqui, os caras ficam parando, tá ligado? A inteligência de vocês é bem... Avançada e tal, vocês são bem inteligentes, vocês merecem ser os gênios! Errei, errei, errei! Isso é o que dá atirar sem mirar, criança! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mata você também! Eu não acerto um! Acertei! Não dá vontade de ativar essa adrenalina e sair correndo lá no... Vamos fazer isso? Vamos lá! Vamos descer aqui primeiro! Sair dessa porra aqui! E aí, porra! Vamos matar tudo! Cadê vocês? Cadê vocês? Acabou? Eita! Porra! Só tinha mais três! É, passamos a missão! Tem um cara vivo lá na janela! Morreu! Cara lá na janela metendo bala! Pera aí, eu vou ajudar vocês! Morreu! Essa foi foda! É, galera! Passamos aqui a primeira missão da Rússia e agora vamos pra segunda, que também é a última, a mesma coisa no norte da África! Mas tudo bem, essas missões aqui vão ficar melhores ainda, velho! Quando a gente chegar na última sessão, vocês vão ver! A última sessão é the best, tá ligado? Vamos deixar passando as paradas aí pra vocês verem! Se bem que vocês já viram que eu fiz tudo! Ouro! Você ganha um revive nisso tudo, mas eu não sei se conta na próxima missão, mas acho que deve, né? Porque você não vai ganhar um revive pra missão que você acabou de passar! A destruição da Railgun é GG! Mais oito objetivos que temos que concluir! Eeeeee, beleza, 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 cara! Então, galera, vamos começar a missão! Essa missão é muito louca, vocês vão ver o começo dela, cara! Aqui vai começar a ficar bem explosivo também! Eu vou deixar vocês verem o comecinho, porque é foda! Hoje, camaradas, nosso objetivo não é só víctimas, nosso objetivo é vingança! Para a gente, para o Stalin e para o Brasil! Aê, porra! Solta foguete, mano! Meu Deus do céu! É, solta foguete, tá ligado? Eu sou vida louca, mano! Nossa, essa arma é muito louca! Eu vou pegar a bazuca logo ali na frente, porque eu sou GG! Dá pra andar mais rápido aí, porra! Eu agradeço você andar mais rápido! Meu Deus, você anda muito devagar! Você é uma bosta! Seu bosta! Seu bosta! Opa! Vamos começar destruindo um Panzer Tech já de começo, mano! Porque... Tá, porra! Vai com calma aí, né? Somos apenas jovens homens e... Beleza! Ai! Filha da puta! Aqui a bazuca, ó! Peguei! Vambora! Tem munição dela em algum lugar, eu não sei! Tá perdida aí! Epa, esse aí foi um inimigo? Não sei! Só sei que eu vou chegar invadindo a senhora! Pra morrer! A evasão da quase morte do cara é melhor, tá ligado! Ô, porra! Morre! Morre tudo, porra! Morre aqui, morre ali! Meu Deus! Triple headshot! Porque eu sou pro, mano! Ah, não foi! Double headshot! Ok! Vambora! Passa a baixada aqui, galera! Vambora! 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 Cadê? 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 Meu Deus! Para de atirar em mim, seu viado! Oxi! O cara que é da janela, mano! Tropeçou e escorregou, bateu a cabeça! O tanque! Errou! Destroy! 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 Carrega essa merda, bro! Atira aqui! Nossa, eu sou dois missus e o cara morreu! Beleza! Isso aqui eu chamo de morrer rápido! Nada a ver! Corre, porra! Corre, porra! Corre, porra! Tem que achar onde é que estão os caras, os caras estão tudo ali! Ali, 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 ali! E a... Reinforcements é o caralho! Meu Deus! Tá cheio de gente aqui! Não sei se é amigo ou se é inimigo! Foda-se, eu vou dar a volta! Mano, tem coisa pra cá! Eita, foda-se! Tem a morte pra cá, mano! Ali, 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 ó! Ô, caralho! Olha onde vocês estão atirando essa merda, mano! Vocês vão me acertar! Ai, me acertaram tarde demais! Perdi metade do meu corpo ali agora! Vambora, vambora! Nossa, vambora! O cara saca a bazuca, tá ligado? Achei que eu tava com a rifle! Beleza, vambora! Eu vou passar aqui na frente porque eu sou, tipo, fã de shit, tá ligado? Ó, 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 ó! Pô, comer fodendo pra vocês! Vocês não me acertam também! Vocês são burros pra caralho! Meu Deus do céu! Tô aqui passando, correndo! Ah! Esse tiro não vale! Aí, galera, dá cobertura aí que eu vou passar por aqui, mano! Sai da frente, porra! Acho que eu tô indo pro lugar certo! Tô, tô! E aí, cara, o que que foi? É aqui dentro? Ah, moleque! Beleza, vamos avançar, galera! Por aqui, por aqui, por aqui! Porque aqui é inteligente, hein! Meu Deus, quem é amigo, quem é inimigo, eu não tô entendendo! O que vocês fizeram com a ponta? Foi a ponta? Corre, porra! Ah! Vou tacar uma bazuca ali porque eu tô... Porra, morre, cara! Que apelação, mano, na moral! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, mano! Entra aqui, entra aqui, tem bazuca! Nossa, eu sou muito pró, sei de tudo nesse jogo! Vai ficar brincadeira! Ô, tanque, velho! Errou! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Ah, viado! Meu Deus, tá cheio de gente ali, mano! Vocês errou tudo! Epa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mata um... Um headshot ali! Outro headshot ali! Double headshot, cara! O que que é essa arma aqui? Meu Deus, é STG, eu vou pegar! Cadê, cadê, cadê? Essa arma eu sou pro, hein! Essa arma eu sou pro! Muito pro! Pra caralho, hein! Vocês viram que eu acertei um monte de tiro e tal! Volta aqui, porra! Ai! Para com essa viadagem, porra! Morre aqui, morre aqui! Tem que chamar o ataque aéreo aqui, mano! Mas eu não sei onde é que chama! Tá que pariu, mano! Eu tô perdido aqui, peraí! Vamos pra cá, vamos ali pra lá! Ali, 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 ó! Filha da puta! Tem o ataque aéreo pra chamar bem aqui, mano! Mas eu esqueci! Ai, ai! Cadê? Tá no chão aqui, tá no chão, tá no chão! É aqui, mano! É aqui, Lec! Cadê, cadê, cadê? Chama essa merda! Peguei, peguei! Eu não sei onde é que vai cair, mano! Onde é que vai cair, onde é que vai cair? Meu Deus! Aonde, aonde? Eita, porra! Sai da linha, mano! Meu derrubo! Aqui, aqui, o ataque aéreo vai explodir o tanque. Não tô vendo nada. Eita! Eita! Ai, porra! Olha pra onde vocês estão atirando esse ataque aéreo, velho! Eu tô aqui no meio, o cara é inteligente também. A gente chama o ataque aéreo e fica ali, tá ligado? Morre, viado! Vambora, vambora! Esses caras estão tudo morrendo já, porque são tudo burros. Fica me seguindo. Peraí, eu vou arrealar vocês. Eu não tenho medkit, que é aquela brincadeira, pegadinha no malandro, vou embora. Eita, porra! Vou aí pegar você, velho! Vou pegar você, mano! Eu vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Olha a minha vida, mano! Sou vida louca! É, o cara tomou uma explosão e morre. O cara... Epa! Epa, epa! Esse tanque vai foder a vida de muita gente. Por isso que eu vou atacar ele a distância, assim, ó. Numa distância bem segura, saudável. Eu tenho tiro de bazuca. Mais um tiro e você tá morto. Que verdade. Vamos almoçar, vamos almoçar. Olha o cara lá na frente, velho! Peraí, peraí! Fumaça bem torta, né? O míssil vai pra um lado e a fumaça vai mais pra baixo. Eita, eita, eita! Foca eu não, foca eu não, foca eu não! Eu tô quase morto. Porque se vocês quiserem me focar, beleza. Aí eu vou reviver, cacá. E aí, porra! E aí, velho! Beleza! Meu Deus, tem mais um! Tem mais um! Vocês não vão me matar fácil, não. O cara morre. Vou pegar esse medkit aqui porque eu quero. Morre, cara! Sai daí, mano. Você não sai daí, senão. Aí, galera! Explode a porta! Opa, eu que tenho que explodir, né? Ai, meu Deus, eu não tenho o que falar, viu? Se afasta, porra! Se afasta, porra! Tem mais gente ali! São os inimigos, porra! Vamos entrar, mano! Não, mentira! Vamos eliminar os inimigos aqui porque eles podem acabar com as nossas forças aqui, mano! Tem medkit aqui, usei! Eu vou entrar na adrenalina dessa bosta, velho, na moral. Não, peraí, deixa eu ver que arma é essa aqui primeiro. Eu vou tacar pela bazuca. Acho que eu vou acabar achando uma outra lá dentro, mas... Tudo bem, tá maluco. Tem que achar o... Ali, 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 ó! O cara tá lá na frente. Atrás do tanque. Tem medkit aqui no meio, medkit aqui... Porra! Eu acho que esse tanque a gente tem que instalar uma bombinha nele. Ô, Naz faria, ô, Naz faria, ô, Naz faria! Ativa adrenalina, porra! E ninguém me mata agora. Eu vou chegar a enfrentar esse cara na cabeça, cabeça, cabeça! Tá, 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 tá. Balas infinitas! Ó, tem até um cara aqui que morreu. Não tem como instalar bomba nisso aqui, não. Bicho! Tá, que pariu! Corre, velho! Corre, melho! Corre, melho! aqui, meu Deus do céu. Acho que eu vou passar pro outro lado ali. Deve ter coisa. É, muita coisa. Não tem bazuca aqui nem nada? Nossa, como eu sou mágico. Pera aí. Três tiros. Acho que com os três eu destruo o tanque. Sai da frente. Ó, um tiro! É, o último tiro eu vou destruir ele aqui. Porra! Cadê o revive, mano? Ah, não tem revive. Esse daqui não conta como objetivo. Meu Deus, velho. Já tô vendo que isso aqui vai ser... Tá, porra. Ô, caralho. Assusta a mãe. Vou entrar por aqui, mano. Acho que é a melhor parte que eu posso entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe aqui. Eita, porra, eita, porra! Eita! Cacá, brincadeira. Ó, posso reviver mais cinco vezes e tal. Vocês não vão me matar não, seus viados. Vambora, vambora! Tô um pouco me fodendo pra vocês, mano. Eu vou subir essa torre aqui. E aí, cara! Belezinha! Vamos descer de novo, galera. Vira aí. Dá a meia volta. Tem um médico que hit bem ali. Aqui. Ah, a gente vai ter que instalar umas bombas nessas paradas que tão bombardeando nossos amigos lá embaixo, ó. Quer ver, ó? Viu? Aquelas explosão lá? Aquelas ali também e tal. Eles tão bombardeando tudo, cara. A gente tem que explodir isso aqui, porque isso aqui é do mal. Vamos explodir. Corre, porra, corre, porra, corre, porra. Avança aqui, avança aqui, avança aqui. Eita, 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 eita. Mas eu ainda tenho um revive, seus viados. Cara, tô vindo pra cima. De massa, esparta. Tudo que seja de bom. Eita, 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 eita. Beleza, double. Foi só um aquecimento, o cacau, eu nem morri de verdade. Ah, viado. Beleza, instala a bomba aqui também. Não é pra recarregar a arma, ô trouxa. Quem tá me batendo aqui, mano? Pô, dá cobertura aí, seus viados. Agora a gente carrega isso aqui assim, ó. Eita, a gente vem aqui, a gente vai procurar ver se tem gente ali, aquela merda vai escudir ali atrás. Meu Deus do céu, tá cheio de gente aqui. É inimigo? Oxi, como é que você não morreu? Meu Deus, tem mais um vindo ali, mano. É, amigo. Ai, peraí, a gente tem que ir mais um pouquinho pra cá. Oi, conhece o produto Jequiti? Oi. Vocês conhecem o Hulk? Não, o nome. O nome é Hulk. Ô. Fez cosquinha. Tô vivo aqui, saindo. Cara, lá na puta que pariu me metendo bala. Nossa, você é mó viado, hein, cara. Ai, 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 agora tô me metendo um tiro na orelha. Que cara tá morto? Por que que eu tô metendo um tiro pra lá? Ai, 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 ai. Filha da mão. Meu Deus, tem um cara aqui do meu lado também. Eles tão saindo... Eu tô sozinho nessa missão. Eu tô sozinho nessa missão. Modo hardcore ativo. Tem que jogar no modo hardcore agora aqui, galera. Bora, galera, a gente consegue. Beleza. Pega um revive, velho. Vambora, 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 vambora. Tem munição aqui. Cadê? Ai! Tô vivo. Fez cosquinha pra caralho. Ai, ai, corre, corre. Vê se é burro, vê se é burro. Você também é burro. Cara, ali na frente. Eu tô quase completando a missão, pra ser sincero, cara. Deixa eu ver os objetivos que eu já fiz aqui. Rapidão. Vamos ver, vamos ver. Ah, é. Agora eu tenho que colocar a bomba naquela parada. Eu acho que eu tô deixando o objetivo pra trás. Ah, não. Aqui é o objetivo. Cacá, brincadeira. Nem é. Tem que destruir. Ai, 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 ai. E aí, galera, belezinha? Aquele cara... Eu pensava que tá no meio da guerra, viu? Um cara que morre e revive toda hora, mano. Meu Deus, o cara tá aqui em cima. Achei que ele tava lá atrás. Morre, viado. É. E aí, galera, a gente completou de novo a missão. E a gente vai cobrar mais uma parte do Joguinarra aqui. E, tipo... Cara, a gente vai pra última parte agora, galera. É a parte mais esperada do Joguinarra. O final do jogo, vocês querem conhecer, cara. Chegamos na parte final do Joguinarra, cara. Quer dizer, é a próxima, não essa. Talvez seja para o melhor. Até a próxima, camarada Holt. É, galera. Mais uma parte do Joguinarra concluída. Quero ver na hora de editar essas bostas tudo. Mas não tem problema. Vamos lá ver os objetivos que a gente completou. É, galera. Cara, quando o cara joga, o jogo na inspiração joga que nem eu, cara. Porque... Tá aí, cara. Mais um aí que a gente ganhou. Tudinho. E aqui vamos acabar mais uma parte do Joguinarra. A terceira parte está no fim. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. Clique em não gostei se caso vocês não gostaram. Porque isso ajuda a saber o meu desempenho. Se inscrevam se vocês acham que eu tenho talento para continuar com o vídeo e tudo o que eu faço aqui nesse canal. E bem, fechando. E bem, fechando. E aí